Agora você acompanha o comentário do advogado Edson Kober. Olá amigos, hoje é um grande dia para o Brasil. Depois de 64 anos, teremos outra Copa do Mundo. No último ano, a pergunta mais ouvida no país era Vai ter Copa? Nos bares, nos condomínios, nas esquinas, no trânsito, nas escolas, enfim, em todos os lugares do Brasil, esse era o insistente questionamento. Claro que teria Copa. A dúvida que acabou se criando não era essa, mas sim se o país teria condições de sediá-la. Em algum momento de 2013, a violência crescente durante os protestos e o preocupante atraso das obras dos estádios acabaram por aumentar as dúvidas sobre o evento. Talvez a dúvida criada tenha sido chantagem daqueles que queriam que tudo desse errado para desgastar o governo ou que, lamentavelmente, ideologizaram o debate. Embora todas as discussões dos contra e dos a favor, me parece que é preciso, neste momento, termos a grandeza e torcermos para que tenhamos um grande evento, para que tudo dê certo, para que tudo corra bem, até porque a Copa, como já traduz o seu sobrenome, não é somente de um país. Não existe momento esportivo com tamanha grandeza e a resposta, ao se ir ou não haver Copa, terá a resposta assim que soar o primeiro apito. Creio que todos os anseios de uma sociedade devem ser discutidos à exaustão, mas não é possível que tratemos com indiferença uma competição que encanta milhões de pessoas no mundo todo. A Copa do Mundo de futebol é uma das poucas coisas capazes de provocar uma comoção entre os mais diferentes povos e entre as mais diferentes religiões. Não se ignora uma Copa do Mundo. Não se ignora o sorriso espontâneo de quem acredita que o futebol explica uma boa parte de milhões de pessoas no todo o mundo. Boa Copa para todos e que todos curtam esses momentos que certamente serão inesquecíveis. Até semana que vem. É com você, Rita.